Oi pessoal, beleza? Olha essa casa que está entrando para a nossa carta hoje, galera. Uma casa aqui no Vale do Sol, lote de 300 metros quadrados, lote inteiro. Para você que quer uma casa com quintal, com área de lazer, está aqui a opção. Casa de construtor renomado. Foi utilizado um material de primeira linha, só coisa boa, tá? Temos aqui um imóvel com a garagem para dois carros cobertos. Mas se tiver o terceiro carro, cabe também, aqui na parte próxima do portão descoberto. Temos aí uma casa com segurança, com cerca elétrica. Olha só, que casa linda, pessoal. Tem portão eletrônico, cerca, paisagismo. Isso é muito importante, né? Para a estética do imóvel, né? Olha só, tudo gramadinho. Temos aqui luz de LED aqui para clarear a garagem aqui, a parte do jardim, né? Temos aqui corredores laterais também no imóvel, que é importante isso, né? Até para a ventilação dos ambientes. E vamos lá, pessoal. Vamos entrar dentro do imóvel agora para a gente conhecer a parte interna. Entrando aqui, vocês vão ver que o piso é tudo no porcelanato. Olha só, que charme. Temos aqui uma sala com pé direito duplo, com ambiente bem fresco, bem ventilado. Olha só o teto. Olha só que lindeza. Tudo com LED embutido, né? Olha lá. Que charme, pessoal. Muito bem feito, né? Vamos adentrar aqui o imóvel, pessoal, para vocês conhecerem melhor. Aqui temos a cozinha, tudo bem trabalhado, né? Vai ficar uma casa moderna, uma casa diferenciada. Aqui temos uma área gourmet integrada na cozinha. Hoje em dia é muito usado esse tipo de ideia, né? Os construtores estão usando muito nessas casas desse perfil. E fica muito top. Colocaram aqui uma ilha, né? Com uma pilha, com uma pia aqui perto da churrasqueira. Aí, ó. Aqui vai ser o local que vocês vão comemorar o churrasco com a família. Né? Em grande estilo. Aqui é o corredor central que sai lá na garagem. Temos ali o espacinho para colocar o gás da cozinha, que fica na parte externa. Temos aqui também o lavabo. de apoio aqui na área gourmet, né? Que fica na cozinha. E vamos lá, pessoal. Tem mais, tem mais. Vamos entrar agora na suíte. Isso mesmo, na suíte. Olha só. Um quarto bem amplo, espaçoso. Temos aqui um espaço para fazer um closet. Né? As mulheres adoram essa parte do closet, né? Eu sei disso. E temos aqui o banheiro. Com duas cubas. Né? Espelho. Saboneteira. Box. Não precisa nem falar em questão de acabamento. De piso, né, pessoal? Vocês estão vendo aí no vídeo. Não precisa nem falar, né? Só coisa de primeira. Vamos aqui agora no corredor central. Vamos entrar nesse outro quarto. Olha aí, pessoal. Os acabamentos bem diferenciados. As portas é de rolar. Temos aqui um quarto que acaba sendo suíte também. Que é um banheiro que dá para dois quartos. Né? Aí, banheiro. Banheiro. Aquela famosa suíte americana. Já tem adicional essa ideia aqui, né? Fazer, no caso, um banheiro que dá apoio aí para dois quartos. Né? Um banheiro fica no meio e os dois quartos acabam tendo um banheiro. Tipo... Ficando tipo a suíte, né? Vamos voltar aqui e vamos para a parte mais esperada. Acredito eu, de todos vocês. Que é a parte do lazer. Isso. Aquela parte boa. Da piscina. Aquela piscina do jeitinho que vocês gostam. Isso mesmo, galera. Olha só que piscina linda. E o sol bate aqui, viu? Pode ficar tranquilo que aqui vocês vão pegar aquele bronze. É, aquele bronze. Comendo aquele churrasco. Né? Tranquilinho. Com a família, os amigos. Olha só, pessoal. Aqui vai ser construída uma cascata. Tá? A casa ainda está finalizando, tá? Estamos divulgando aqui em primeira mão. É bem recente. Inclusive está meio suja a casa. Ainda que vai ser limpada ainda o imóvel higienizado, né? Após finalizar. Aqui é a caixa de motor. Tem um paisagismo aqui também que dá o detalhe à parte, né? Da área de lazer que é bem importante. Temos aqui o corredor lateral que sai lá na garagem. Temos aqui a área de serviço. Com a dispensa aqui do lado. Pessoal, é isso, né? Para completar, vocês estão vendo uma piscina com a parte rasa e uma parte mais funda aqui. Né? E aqui vai colocar um blindex nessa parte. Ainda vai colocar. E é isso, pessoal. A casa está disponível no Vale do Sol. Tá? 300 metros de lote no valor de 600 mil reais. Gostou? Quer conhecer o imóvel? Me procure. Agendamos um horário aqui. Já negociamos aqui mesmo pessoalmente. Beleza? Encontre imóveis Anápolis. Alberto Júnior. Valeu!